Uma das alternativas mais procuradas para aumentar o desejo masculino é o virgulado. E se a gente disser a você que é possível fazer a sua própria fonte afrodisíaca em casa. O melhor de tudo é que a nossa receita é 100% natural. Tudo que você vai precisar é de melancia e limão. Se você não sabe, a melancia é uma fruta muito nutritiva e com substâncias como cirtulina e licopeno, elementos importantes para o estímulo sexual. Só para seu conhecimento, segundo pesquisadores da Universidade do Texas, a cirtulina age de forma semelhante ao princípio ativo do viável. Mas atenção, nada de acrescentar açúcar, saio nem qualquer outra especiaria para melhorar o sabor. Pois eles podem alterar a eficácia do medicamento. Veja como fazer o viável casinho. Ingredientes Melancia cortada em cubos 1 suco de limão espremido na hora Modo de preparo Corte a melancia em pequenos pedaços, depois leve para o liquidificador. Bata muito bem. Você deve obter cerca de 1 litro de suco de melancia. Damos de que até a parte branca do interior da fruta deve ser aproveitada. Já que é riquíssima em cirtulina. Despeje todo o suco numa panela e leve para ferver. Feito isso, acrescente o suco de limão espremido e misture bem. Deixe a mistura ferver até a maior parte evapore. O líquido deve se reduzir a metade. Depois ligue o fogo e espere cerca de 1 hora. Passando o tempo, transfira a receita para uma garrafa de vidro e conserve na geladeira. Tome a bebida em genjum, de manhã cedo e antes do jantar. A dose varia de 2 colheres de sopa a 1 terço de copo. A quantidade vai depender do seu peso. Este viado caseiro é seguro e eficaz para pessoas de todas as idades e sexos. Com seu consumo regular, o vigor é recuperado e o melhor, sem impor a saúde em risco. Se gostaram deste vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos.